Os bombeiros foram acionados na manhã de ontem para socorrer um homem que aparentava estar desmaiado em cima de um prédio. O repórter Índio Maringá foi conferir. Nós estamos na Avenida Prudente de Moraes acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros de Maringá. Foram acionados para atender uma vítima, uma suposta descarga elétrica. A vítima estaria em cima desse prédio, mas para surpresa dos bombeiros, vocês não acreditam. Era um alarme falso. O médico do SAMU, que foi atender a vítima, juntamente com os socorristas, quando chegaram lá para atender, a vítima ficou assustada. Ué, o que está acontecendo? Ô meu Deus, preste atenção. O meu filho, a gente está fazendo um serviço aqui em cima do edifício. Como ele estava esperando algum procedimento nosso para terminar o serviço, ele resolveu dar uma descansadinha em cima do edifício deitado. E provavelmente alguém de outro edifício, aqui próximo, viu ele deitado lá em cima e achou que ele estivesse desmaiado. O fato é que chegamos lá e estava tudo bem. Ele ficou até assustado, o homem ou não? Ficou até assustado. Mas felizmente nada de grave, graças a Deus.